E um incêndio destruiu um caminhão, foi na região de Londrina também, para ser mais preciso, lá em Sertanópolis. Um caminhão carregado com produtos cosméticos pegou fogo. Um incidente aconteceu na PR-323, entre Londrina e Sertanópolis. Imagens enviadas por telespectadores da TV Tarobá, mostram que em poucos minutos, as chamas se alastraram, destruindo completamente o caminhão. Recebemos essa solicitação por volta das 5h30 da manhã, deslocamos até o local e na chegada lá constatamos realmente uma queima total, que estava em chamas ainda de um caminhão, que transportava ali produtos químicos, shampoo, desodorante aerosol e sabonetes. O motorista, ele nos disse lá que assim que ele percebeu as chamas, ele tentou apagar com o extintor do caminhão ali, não conseguindo. Aguardou ali a chegada do bombeiro, junto com o pessoal da Econorte, que fez ali a segurança do local. E ali próximo mesmo, ele percebeu a fumaça ali e algumas chamas. Ele já parou no acostamento ali, tinha uma parte ali de acostamento, e tentou fazer socorro. Logo em seguida, chegou ali umas viaturas da Econorte, que fazem ali aquele trecho, já sinalizou o local e aguardou a presença da guarnição do bombeiro. Tá aí, pessoal. Infelizmente, nesse incêndio registrado, o caminhão totalmente destruído.